Música 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 oi oi Tchau! . . . . . . . . O que você não vai ficar com a sua mão, que você não vai ficar com a sua mão. O que você não vai ficar com a sua mão. Não vai ficar com a sua mão. Quem pode parar, que você não vai ficar com a sua mão. E esse fogo que quema, porque o trilento, você não vai ficar com fiel. Uma mão em cima, cintura só, dá uma vez mais forte, e sacude, duro, não se esqueça agora, que você não começa, morre na cabeça, e sacude. Pelo amor, parece que é uma loucura, menos vem ao meu lado, quem vai ficar ferado? Pelo flesh abrindo, para saber uma loucura, menos vem ao meu lado, quem vai ficar ferado? Oi, 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 oi